Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Lamento que eu não estive aqui semana passada, eu estava no México, na conferência da Brit Brajá, porém agora eu estou de volta com vocês para falar sobre Parashat Korach. E interessante, né, quando, apesar de que no Brasil também há terremotos, eles são bem fraquinhos, na América Central e no México tem muito terremoto. Eu lembro várias vezes, estando, voando para lá, então, eu nunca morei em uma cidade muito grande, então eu tinha voo direto, então você tem que trocar de avião sempre em Dallas, em Houston. E quantas vezes eu lembro que eu estou indo, e aí chegando no aeroporto, tem a TV com as notícias, conta que acabou de ter um terremoto no México, na Guatemala, muitas vezes, muitas vezes, é uma coisa, assim, terrificante. Mas você chega lá e dá tudo bem, né, na boa. Nessa Parashat, nós temos um evento que correlaciona com o terremoto, que é o seguinte. Moisés, há uma rebelião, liderada por um primo do Moisés que se chama Korach, que se chama Korach, e ele quer, o Korach supostamente quer ser democrático, né, ele quer dizer que todo mundo pode ser líder, não só o Moisés, mas, na verdade, ele queria ele ser o líder, né. Então, e o Moisés quer provar para os israelitas rebeldes que Deus escolheu a pessoa correta para a liderança. Então, cada líder de uma tribo dá o seu cajado, né, sabe, pedação de madeira, né, para o Moisés, e o Arão, que é da tribo de Levi, também dá o cajado dele. Aí, o Moisés pega esses doze cajados, leva para a tenda da reunião, e, na manhã seguinte, o cajado de Moisés floresceu e tem flores de amêndo, né, ou seja, isso, por favor, isso está no capítulo, números dezessete, versículo vinte e três, tá. E aí, ele parece um milagre, né, quando algo morto volta à vida. Curiosamente, o meu autor favorito, Isaac Bacheve Singer, quando esteve no Brasil, esteve no Rio, ele disse que lá você sentia as coisas crescendo ao teu redor, né, tudo estava crescendo, tudo. O que você colocar na terra cresce. E a gente sabe de casos, né, que o nego quer uma mudinha e ele quer firmar ela, então, ele pega um pedaço de pau qualquer, coloca no chão, amarra a mudinha naquele pedaço de pau, a mudinha, às vezes, pega, às vezes, não, mas aquele pedaço de pau que ele achou tosco jogado ali, ele se floresce. Isso já aconteceu até comigo, né, então, é, como eu disse, é um milagre e as coisas voltam à vida. Também, vivendo no Brasil, vocês talvez já viram isso, a queima de terreno, de floresta, de plantação, é uma coisa comum, né, inclusive, eu acho que essa coisa da queimada é uma prática comum dos índios para liberar a terra e plantar de novo, né. Quando você terminou a queimada, de queimar, parece um deserto, né, parece a face da lua. Porém, um milagre acontece que as plantas começam a aparecer de novo, né, e como o cajado de Moisés, de Arão, a terra volta a gerar vida, né, e, às vezes, em um período muito pequeno, como se nunca tivesse acontecido, né. A vida se sobrepõe à morte, né. Aqui nos Estados Unidos se fala muito, né, sobre a queimada da floresta amazônica, não sei o quê, mas o que o pessoal não sabe, é que, se você mora na cidade, também não sabe, é que a floresta queimou, e às vezes até queima por um processo natural, né, em um ano, você não, já não dá para saber, mas tudo cresce de novo. Coisa incrível, ou seja, que a vida se sobrepõe à morte, né. E eu acho que essa é a maneira que o nosso mundo funciona. Um famoso filósofo francês, Henri Bergson, ele criou a frase Elan Vital, que significa a força vital, ou seja, a força da vida. É a... Desculpe. É a força que leva à evolução criativa da vida na Terra. Os cientistas negam que exista alguma coisa assim como a força da vida, dizendo que o mundo é coisa puramente material e trabalha segundo as leis da física. Porém, eu creio, eu já vi, né, em primeira mão, como um terreno que queimou completamente, parece, como eu disse, um deserto, ou a superfície da Lua, em pouco tempo, se regenera completamente. Portanto, eu acredito que o Bergson sabia algo, ele estava no caminho correto. Ou seja, uma força vital parece existir no nosso mundo e, se você deixar a natureza por si própria, não mexer com ela, ela tem a tendência para a vida, que a vida floresce. E, prova disso, eu acho que é o mundo ao nosso redor, um mundo que está cheio de todos os tipos de vida. Outra coisa curiosa, que o pessoal também não sabe aqui, o pessoal não sabe, que é aquela, ah, fizeram a floresta amazônica, cortaram a floresta amazônica fazendo uma rodovia transamazônica, né? O problema da transamazônica é que, se você não ficar em cima, a floresta cresce de novo, né, come a estrada. E, de fato, tem problemas nessa transamazônica, porque ela acaba sendo quebrada, porque as árvores ficam querendo crescer lá. Bom, tem importância, existe, como eu disse, uma força vital no mundo. O judaísmo sempre identificou Deus com essa força da vida trabalhando e funcionando no mundo. Por isso, na nossa liturgia, nas nossas orações, por exemplo, do ano novo, nós dizemos, nos lembre para a vida, o soberano que ama a vida, e nos inscreva no livro da vida, por sua causa, o Deus da vida. Ou seja, Deus é igual à vida. E, na Torá, nós já assistimos, por exemplo, em Deuteronômio 30, 19, escolhe a vida. Nós devemos nos identificar com essa mesma força vital que estava operando no cajado de Arão e numa floresta que se regenera e no mundo como um todo. agora, isso me traz a um tema que é muito, sumamente importante. Nessa semana, aqui nos Estados Unidos, se vocês estão acompanhando as notícias, vocês devem ter visto que, num movimento surpreendente, a Corte Suprema decidiu cancelar um evento muito importante que se chamava Roe contra Wade, tem a ver com o direito de permitir o aborto livremente em todos os Estados. e o que a Corte decidiu foi retirar essa licença geral para o país inteiro e passar a obrigação para cada Estado. Cada Estado, portanto, agora pode decidir se as pessoas têm direito a fazer o aborto ou não. A pergunta é o que o judaísmo tem a dizer sobre isso. Bom, o judaísmo, ele é, como diz aqui, pró-opção ou pró-vida? Eu não acredito que essa seja uma denominação correta porque, eu diria, já ficava muito claro por quê. Porque eu acho que permitir que as pessoas tenham aborto se elas não querem ter um bebê, não querem ter um filho, é a opção que mais valida a vida. e um outro aspecto que eu acho importante antes de eu entrar no judaísmo é colocar a posição da Igreja Católica, que obviamente é o do cristianismo, que acabou norteando essa decisão e que norteia a decisão no Brasil de não haver um aborto legal, livre e permitido. Então, o que acontece é o seguinte, a posição da Igreja Católica nem sempre foi anti-aborto, por exemplo, São Tomás de Aquino, século XIII, eu creio, tinha a ideia de que o aborto era permitido até que, até os primeiros 40 ou 80 dias, já explico por quê, era uma posição que dizia que enquanto não houvesse algum movimento, que a mãe não sentisse algum movimento, ou seja, na opinião deles, dizia assim que a alma vinha e entrava no feto, então, até que a mãe não sentisse algum movimento, o aborto até seria permitido. E é estranho dizer que a alma chegava no corpo de um menino aos 40 dias e de uma menina aos 80. Porém, a história é até que a mãe não sentisse algum movimento dentro dela, o aborto seria possível. em vários outros momentos na história, a Igreja Católica teve uma posição talvez ou mais favorável ou, pelo menos, não necessariamente contra o aborto. É importante saber isso. Não acredite que sempre foi assim, não foi sempre assim. E no judaísmo a questão é complicada, porque o judaísmo tem uma visão mais tênue sobre o assunto, uma questão que é muito difícil. em geral, o judaísmo é provida, ou seja, se houver dúvida, é melhor sempre ter um bebê. Se você já tem vários filhos, será que eu devo ter mais? Deve. Essa é a posição judaica, que é bom ter muitos filhos, é bom. Porém, o que acontece se há um choque entre duas vidas, entre a da mãe e a do feto? O que seria se, por exemplo, para a mãe carregar o feto a termo, a gestação inteira, fosse uma ameaça para a vida da mãe, a sua saúde ou o seu bem-estar? Várias fontes judaicas são muito claras nessa questão. A vida da mãe toma prioridade, sempre. Ela é um ser vivo completo, enquanto que o feto é somente uma vida em potencial. O nosso grande comentarista Rashi, um dos maiores da Torá, disse sobre isso, que o feto ainda não é um ser vivente. Por quê? Porque um ser vivente é um ser que se mantém por si mesmo. Então, se você tirar o feto do dentro da mãe, o bichinho morre porque ele não estava vivo, ele estava vivo porque a mãe estava mantendo ele vivo. Dito isso, volto a dizer, o judaísmo favorece a vida. Porém, se um feto que está crescendo é uma ameaça à vida da mãe, à saúde da mãe ou ao bem-estar da mãe, o judaísmo permite e às vezes até requer o aborto. Em relação a isso, a literatura fala que o feto é como um rodefo. O rodefo é um perseguidor. A ideia é se você ver alguém correndo atrás do outro querendo matá-lo, é sua obrigação matar o rodefo, o perseguidor. O termo rodefo é usado no feto no caso da gestação ser potencialmente perigosa para a mãe. E por isso, na minha opinião, a decisão da Corte Suprema aqui dos Estados Unidos vai contra a posição judaica, a lei judaica e a prática judaica. E o que eu diria no final é que, na minha opinião, a melhor maneira de ver essa questão foi o que foi descrito pelo presidente Bill Clinton. Talvez uma das poucas coisas inteligentes que esse homem disse que o aborto deve ser seguro, legal e incomum. Vou terminar dizendo que são duas coisas. Que obviamente o aborto não deve ser uma medida anticonceptiva. ou seja, as pessoas deveriam ser responsáveis e tomar mais cuidado. Porém, se rola, rola. E a última coisa que eu vou dizer, talvez essa pareça meio cruel, mas talvez não seja menos verdade. Há estudos que dizem por que hoje os Estados Unidos é um lugar mais seguro que era, por exemplo, nos anos 60, 70. Por que tem menos violência e menos crime? E o que os estudos dizem é o seguinte, parece lógico que há menos crime, há menos violência porque há menos criminosos. Quem são esses criminosos que não existem? São crianças que não chegaram a nascer, são fetos que não se transformaram em seres humanos porque as mães os abortaram. E por que é isso? Porque é assim, uma mãe que não queria ter um filho, que não podia ter um filho, que não era capaz de cuidar de um filho, é a mãe que mais provavelmente vai negligenciar essa criança. Portanto, se você dá oportunidade para uma mulher que não quer ter um filho não tê-lo, ela não tem que, ninguém é negligenciado. E quem vira criminoso é crianças que obviamente não receberam educação, não receberam atenção da mãe, não vai saber mesmo se tem pai, não é? Então, de certa maneira, para mim, essa postura dos republicanos, os quais eu, em geral, aprovo, é sumamente burra e antirepublicana. Porque o objetivo republicano é criar uma sociedade próspera, segura, sã para todos. E ao obrigar agora mulheres a terem crianças que elas não vão poder cuidar, que elas não vão cuidar, que elas vão negligenciar, somente vai levar que no futuro haja mais gente engajada em crime, mais gente que vai ser um peso para o Estado, a gente não vai ser educada. Eu acho que esse é um erro colossal. Eu espero que seja resolvido logo de uma maneira que valorize que no final o que é os Estados Unidos, que é o direito de opção. Eu acho que ao contrário do que acontece na América Latina, aqui o Estado não é pai e mãe. Aqui o Estado, o máximo que ele tem que fazer é garantir a igualdade, garantir a liberdade. Bom, esse é meu... Com certeza esse vídeo vai dar muito comentário. Coloque aí sua opinião, o que você acha. e, obviamente, a última coisa, já falei que era a última, vou dizer a última mais, que isso aqui se fala, obviamente, das pessoas normais. Porque o rico, o rico vai fazer o que ele quiser, ele vai ter dinheiro, ele pode voar para outro lugar. Enfim, eu acho que isso é uma situação absurda, horrenda. Enfim, deixe seu comentário. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Calma, o que custa para você? E, se gostou, recomenda para os seus amigos, se não recomenda para os seus inimigos, aí eles perdem todo esse tempo aqui me assistindo. Tá bom? Shabbat shalom.